Música Paz a Deus, tudo bem? Tudo certo com os irmãos? Vamos continuar aqui com nossos vídeos dos hinos Tenho três hinos para passar para os irmãos E o primeiro hino que eu vou passar nesta videoaula é o hino 222 Depois eu vou passar mais os dois hinos na sequência para vocês aí no canal, tá bom? Então o primeiro hino é o hino 222 Esse hino tem muita cocheia pontuada e semicolcheia Essas notas nós temos que enfatizar bem no nosso instrumento Para que nós possamos explicar bem na hora de tocar E a mandade possa entender as palavras com as nossas notas tocadas, tá? Então cuidado para não ligar aquelas duas Aquela sequência de cocheia pontuada e semicolcheia Que você vai acabar não explicando bem as frases do hino Então, dica Começa com o arco subindo Eu começo com o meio do arco Para fazer aquela semicolcheia no talão praticamente, ó Certo? E cuidado ali que nós temos duas notinhas Que são duas cocheias Cuidado para não pontuar ali, ó Tem gente que faz Cuidado para não pontuar ali naquelas notas Que elas são duas cocheias lisas Certo? É só naquele trecho que nós temos duas cocheias lisas Cuidado para não pontuar essas duas notas Bom, o hino é praticamente isso Cocheia pontuada, semicolcheia, semínima, mínima pontuada e só Cuidado com as cocheias pontuadas e semicolcheias, tá bom? Eu vou tocar para vocês a primeira vez Para vocês irem acompanhando E depois nós vamos tocar com o nosso famoso metrônomo aqui, tá bom? Vamos lá E aí Amém. 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 Então, se vocês perceberam, o hino é composto basicamente dessas cocheias pontuadas e semicocheias. Então, muita atenção nessa execução. Vamos lá de novo? Vou tocar com o metrônomo agora. Na velocidade 84. Então, nós temos um quartenário simples, dois bemóis, nós temos um hino anacruze, começamos no último tempo do nosso compasso simples aí, no nosso último tempo. Vamos lá? Então, ó. Um, dois, três. Ré, mi, fá. Quando bater a batida forte no primeiro tempo, nós temos que estar no segundo compasso. De novo. Um, dois, três. Ré, mi, fá, fá, si, lá, sol, lá, lá. Dó, ré, mi, mi, fá, lá, sol, fá, sol, fá. Ré, mi, fá. Certo? Vamos lá. Um, dois, três. 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 Certinho? Então o contralto segue o mesmo ritmo do soprano. Cuidado com as cocheias pontuadas e semicolcheias. Tá bom? Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!